Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos trabalhando a serviço do Império Romano. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus estavam sob domínio de Roma. Os publicanos eram, portanto, odiados pelos judeus e vistos como traidores e colaboradores dos seus opressores. Os fariseus os julgavam como pecadores que desprezavam a lei e não se separavam dos gentios. E por essa razão, os publicanos ficavam excluídos das sinagogas. Esses homens não eram desprezados apenas por trabalhar para os romanos. Havia ainda outros motivos. Muitos deles eram desonestos, fraudulentos e opressores, cobrando impostos a mais e enganando o governo com relatórios falsos. Eles lucravam com os impostos do povo. O encontro entre Zaqueu e Jesus é narrado em Lucas 19, quando Zaqueu, um publicano e responsável pela coleta de impostos em Jericó, vai ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, Jesus diz que visitaria sua casa. Essa atitude chocou a multidão, pois Jesus, sendo judeu, estava disposto a ser hóspede de um publicano, um homem pecador. De fato, Jesus não desprezou os publicanos como o povo fazia. Ele se compadeceu desses homens e foi muito criticado pelos religiosos judeus. Os fariseus, por exemplo, certa vez declararam com desdém que Jesus comia com pecadores e publicanos. Lucas 5,30 Mas Jesus não queria apenas demonstrar o amor que sentia por esses homens. Ele também queria que os religiosos da época entendessem esse amor. Por isso, lhes contou a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, de 9 a 14. Nessa parábola, o fariseu orava se mostrando orgulhoso, cheio de si e exaltando a si mesmo, enquanto o publicano humildemente reconhecia seu lugar e clamava por misericórdia. Jesus ainda afirmou que foi o publicano, visto como indigno e pecador, que foi para casa justificado por Deus. Jesus foi além, pois ao escolher seus doze discípulos, aqueles que caminhariam a seu lado e lhe veriam realizar milagres e maravilhas, ele escolheu Mateus, um publicano. Mateus 9,9 Com isso, Jesus queria mostrar que todo aquele que se apresentar diante de Deus com humildade de coração e profundo arrependimento, será visto e recebido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!